E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E hoje pessoal estamos aqui no Minecraft e vamos fazer mais uma batalha galera Uma guerra aqui no céu muito empolgante pessoal e valeu a todo mundo que curtiu Lá o vídeo passado que eu fiz aqui de Skyward beleza que eu foi o primeiro Skyward que eu fiz galera Né eu nunca tinha jogado aqui esses minigames e tal em servidores online E eu achei ó pica neguinho curti muito mesmo galera tá jogando online e tal essas batalhas no céu e tudo mais né E olha só pessoal estou aqui então nesse servidor aqui Minecraft Games que vocês falaram que é muito louco né Um dos melhores servidores e tal de Skyward que o bagulho é frenético meu filho Então let's go beleza vamos tentar achar uma sala de Skyward aqui mano ó Aquelas monstronas tá ligado que hoje quero tentar galera É seguir algumas dicas que vocês me deram nos últimos vídeos É vocês falaram que é pra eu chegar já tipo rushando tá ligado Tipo já ia like a balls e conseguir fazer tipo uma torre e tal E bolar algumas estratégias na festa de Führers beleza E galera vamos ver como que eu me saio Já vou falar desde o início que eu não manjo quase nada de Mine tá ligado Os meus Mine boladon aqui Mas eu vou ver como que eu me saio beleza E a minha skin olha só essa minha skin aqui dos virjão mano Eita porra essa minha skin aqui tá muito transante meu filho Né eu mesmo que fiz galera se alguém conseguir fazer uma skin boladona Faça pra mim velho por favor porque olha só a boca de uma personagem Um boquinha de veludo Mas beleza galera deixa eu achar então Skyward monstrão aqui Bom pessoal então eu entrei numa partida que monstrona olha só Não conheço ninguém galera Aqui então é sala da preparação Né a gente fica aqui só se preparando Bolando as estratégias só que não galera E bom galera Eu vou Eu vou convidar os mitos e tal pra gente fazer aqui um Skyward Da pesada tá ligado Quero pegar minha espada mano E mostrar quem é aqui mano tá ligado Vamos botar pra quebrar velho Pegar minha espada já chegar ruxando a milhão Né pra ver se eu consigo ganhar dos mitos E vamos tentar fazer aqui um Eita porra Aqui dá pra fazer um parkour velho What the fuck mano Aqui dá pra fazer um parkour cabuloso ó Enquanto inicia a partida Vamos cair aqui beleza Aqui ó Eita Eita Mano eu não vou fazer parkour mano Aqui já tô ligado Aqui vai dar Muita rage mano Vai dar rage pra caralho Bom iniciou Iniciou galera Iniciou Vamos pegar tudo Pega tudo Eita porra Vamos pegar tudo aqui meu filho Vamos pegar tudo aqui Nossa mano Já comecei com a isca de pesca aqui mano Já vou Já vou pescar uns tubarão monstro Beleza Coloquei a espada aqui Vamos colocar isso daqui aqui A flecha aqui Balde Beleza A isca aqui Vou precisar pegar isso daqui ó Beleza Tô com a espada Tô com a espada Se alguém vir aqui eu já vou meter balaço velho Será que tem bastante Eita Já tá vindo um Já tá vindo E vem quicando Ah vem quicando Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Matei Matei Moleque doido Já comecei a milhão Já consegui eliminar o Antônio Ah moleque doido Tá quicando É rapá Ah safadão Vamos ver se ele Ah não Ele foi pulando galera Ele foi pulando Safado Ah moleque doido Sai pra lá satanás Vamos tentar pegar essas madeiras aqui Eu vou tentar fazer Como se fossem algumas pontes ó O cara tá fazendo uma ponte ali Ah moleque Deixa que é comigo Deixa que é comigo velho Deixa que é comigo Que eu vou fazer uma pontezinha Like a balls aqui também velho Vou fazer uma pontezinha aqui Like a balls E você vai ver Como que se manda Nas paradas monstras Olha lá Pulou E tá vindo E tá vindo E tá vindo E não conseguiu Não conseguiu subir Não conseguiu subir Eita porra Ah mano O cara me eliminou Velho Puta que pariu Galera Olha só Esse bioma aqui O negócio tá louco Mas galera Vou fazer o seguinte Ó foi esse Fica seca que me matou Que eu acho velho Mas galera Igual no vídeo passado Primeira partida Não foi boa Mas depois eu consegui vencer Então galera Eu tô confiante Vamos para a próxima batalha Pra ver se eu venço Então let's go Let's go pessoal Iniciou aqui monstro Esse mapa aqui O curto velho Puta que pariu mano Vamos lá então Eita porra Olha só a picareta Que eu peguei mano Vem monstro Vem com o lipão monstro Vem com o lipão monstro Já peguei umas roupinhas Empolgantes aqui Deixa eu vestir a roupinha Colocar a picareta aqui Trocar aqui pela flecha Demorou galera Moleque doido Olha só a picareta aqui Encantada Como que é Picareta de madeira Encantada Os bagulhos aqui Tá cabuloso Então deixa eu pegar Esses blocos aqui Esse mapinha aqui Eu curto galera Fala sério Será que tem ninguém ali? Não tem ninguém ali É o momento De eu estar chegando Até ali É o momento De eu estar chegando Até ali Eita Já chegou um brother Já chegou O negócio Já ficou cabuloso Sabe o que eu vou fazer? Tentar fazer o seguinte Tentar fazer tipo uma passagem Aqui Fazer uma passagem aqui Ah não Ele vai vir Ele vai vir E vai tentar me derrubar Ele vai tentar me derrubar Aí já era Eu acho que é melhor Eu ficar por aqui Ou será que não? Quer saber? Eu vou ir mais por baixo Aqui Vou tentar fazer uma passagem Aqui Vamos colocar aqui Let's go Lipom Let's go Lipom Let's go Let's go Let's go Passa aqui Passa moleque Vamos vamos Tô chegando Tô chegando Tô chegando Cheguei 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 Beleza Pulei pra outra ilha Moleque Deus Deixa eu ver o que tem aqui Só tem um bolo Dá pra comer o bolo Ou não dá pra comer o bolo Que bosta Tem um bolinho Deixa eu ver se eu consigo comer Não consigo comer Bosta nenhuma Bolo não tem serventia alguma Deixa eu pegar o bloco Galera Bloco é bom Bloco é bom Bloco é bom Só pra eu fazer os caminhos monstros Não tem ninguém aqui galera Só tem 4 jogadores Eu acho mais bacana Quando tem poucas pessoas Aí dá pra eu Eu que não manjo muito Não tenho muita experiência Dá pra pelo menos Tentar dar uma brincadinha Só que não galera A galera já tá com um balde de água Opa Aqui tem uma passagem Sinal que alguém já veio pra cá Ou sim ou não né Deixa eu tentar dar um pulo aqui Foi Beleza Já pulei Deixa eu tentar expandir pra cá Tem mais uma passagem What the fuck Deixa eu Já pensou pegar alguém desprevenido Galera Vamos lá Vamos lá Vim pra cá Tá pegando alguém desprevenido Tá pegando alguém desprevenido E tem um brother ali E ele não me viu E ele não me viu Ele não me viu Vai Lipão Vai Vai Mata 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 Lipão Mata Lipão Mata Joga pra fora Joga pra fora Vai moleque Vai Vai Matei Haha Show de bola Malandrão Já consegui pegar ele ali Deixa eu ver Ah não tem nenhum item que presta Ele só tem Ele só tinha Como que é o nome Tipo balde Opa Deixa eu ver o que eu tenho aqui Calça Essa calça É todas as calças Que eu já tinha Bom Tem um arco Pelo menos aqui Algumas coisas Eu acho que eu dropei dele Mas não tenho assim Muita coisa Tá ligado Porra mano Olha só que louco Esse mapa já tá praticamente Todo ligado Tem um brother Lá no fundão Deixa eu fazer o seguinte Galera Tem umas passagens Cabulosas Por aqui Você é louco Cachoeira Olha só O mapa já tá Completamente Todo ligado Pelo pessoal Ainda bem que tem alguns blocos Aqui ó Que eu posso tá subindo Né Eu posso tá subindo Nesses blocos aqui Né Eu posso Eu ia tentar pular galera Só que eu não acho Uma boa escolha Tentar pular Porque eu não sou muito bom De mira né velho Beleza Bom Deixa eu chegar no centro Eu vou tentar chegar Naquele centro ali Pra ver se eu consigo Achar alguma coisa Bacana Só que eu não tenho Muitos blocos Então O que? Venci? Ah mano Simples assim Nem precisei Tanto esforço Galera ó Matei poucas pessoas E tal O bagulho foi empolgante Pelo menos uma né galera Eu vou fazer o seguinte Vou achar mais uma partida aqui Então fica ligado Que a gente já Volta malandrão Let's go pessoal Olha só que mundão louco Que eu tô véi Você é louco cachoeira Como que eu faço pra subir galera Será que tá aqui em cima? Ah Mas vai dar pra fazer Umas estratégias monstras Que isto malandrão Deixa eu pegar aqui Os itens então Ah Vai dar pra fazer Umas estratégias galera Agora eu curti Esse mapinha aqui Tem até fornalha Mano Caralho Quem que vai querer É Assar alguma coisa No meio de uma batalha Né galera Mas tudo bem Então deixa eu pegar aqui Algumas Isso daqui é só Não é Bloco normal mesmo Né Mas deixa eu pegar Esse daqui é bloco de madeira normal Né Aqueles de cima aqui Eu acho que não são Beleza Esse daqui eu acho que é bloco normal mesmo Então eu vou pegar alguns aqui E vamos descer galera Eu acho que já tem alguém Vindo Ali perto Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu descer aqui Pegar a espada na mão Pegar a espada Dar uma olhadinha aqui Uma averiguada Não tá vindo ninguém Velho Que louco Olha só Isso daqui São os balões Né Aqui os balões gigantescos Se eu tentasse chegar até ali Bom Não sei se eu ia conseguir chegar até ali Né Eu tô com apenas três flechas Só que o negócio tá gigantesco Bom Quer saber Eu acho que eu vou recolher alguns recursos aqui Como madeira e tal Eu acho que vale muito a pena Então eu vou tá pegando essas madeiras aqui Ó Né Porque já viu né galera Preciso pegar uma madeirinha aqui Like a boss A galera também tá pegando madeira Por isso que ninguém eu acho que tá Se avistando muito no jogo Né Uma pessoa já foi eliminada Eita porra O negócio aqui não tá pra brincadeira não galera Ó Tem mais madeira aqui ó Beleza Agora eu tô com cinquenta Agora o negócio ficou hard O negócio ficou hard Foi Opa 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 Quase que consegui acertar ele Foi Mais uma Acertei Só que Não foi Não foi Agora eu tô sem flecha Mano Agora eu tô né Aqui só chupando no dedo Meu filho Faz o seguinte Isso eu Eu não vou fazer galera Mais uma Uma passagem normal Se eu for fazer Alguma coisa Vai ser nas alturas Só assim mesmo Nossa Velho Chegou um brother Chegou um brother Chegou um brother Eu vou morrer No Matei ele velho Como assim velho Consegui eliminar Eu tava tentando É Ir pelo Em cima do balão velho E o brother veio aqui Levou pipoco E olha só com que eu tô velho Tô aqui com uma Espada encantada Ah Moleque doido Deixa eu ver com que 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 eu mais tô aqui Cabeça Balde Tocha Lava Deixa eu comer um pouco Aqui Não tô com fome Nossa galera Fala sério Consegui pegar uns itens Aqui Monstro velho Que que é essa cabeça Aqui Não sei o que que é Isso daqui Bom Não tô com muita coisa A mais assim Muitos itens Que eu posso estar Utilizando Mas show de bola Mano Já matei o cara ali Like a bolsa Vai tirando Mano Pode vir Pode vir A gente aqui mata A gente pipoca geral E galera Quer saber Vou começar a fazer uma passagem Por aqui Mano Eu curti muito Que isso Eu curti muito mesmo Essa Esse mapa aqui né Bom Eu preciso quebrar Essa madeira aqui ó Vou conseguir Como se fosse Subir né Escalar e tal Nossa Olha que loucura galera Fala sério Muito louco Tô aqui em cima ó No No balão Já pensou subir Até no topo mesmo Aí o negócio Fica cabuloso E o foda É que eu não consigo Achar o pessoal Tem seis pessoas Ainda jogando Eu consegui matar uma Só que o negócio É hardcore galera Fala sério O pessoal consegue Se esconder Porque cada Mundo desses daqui É gigantesco Opa Ali tem um ó Ali tem um brother Só que não adianta Eu gastar flechas Que eu não vou conseguir Acertar nele né O que eu posso Tá fazendo É tentar fazer Uma passarela Por cima E ninguém Ninguém conseguir Me avistar Isso que eu posso Tá fazendo né Nossa Olha só onde Que tá o campeão Lá em cima Eita porra O cara é ninja Velho É ninja Olha lá em cima Velho Olha o que Que ele tá fazendo Só tem três Jogadores aqui Essa Esse mapa galera Pra quem é iniciante Igual eu Eu acho que é um pouquinho Mais hard Né Mano O bagulho Aqui tá Pica Niquim WTF Tá empolgando Tendê mais Tá empolgando Vamos tentar lançar Foi Nossa Nem a pau Velho Se eu conseguisse Largar uma flecha Opa acertei Vamos lá Mais uma Mais uma Acertei Nossa Acertei outra Quantas flechas Que eu tenho Acabou minhas flechas Joguei todas as flechas E ele não morreu O que aconteceu Velho Que ele não morreu Eu larguei flecha Pra caralho E não matei Puta vida Hein Bom pessoal Acabei me desequilibrando Lá E não achei mais Ninguém no jogo O pessoal se escondeu O negócio Tá louco Meu filho Tá louco demais Mano Aquele mapa Que eu fui Não Não levei muita sorte Não galera Tinha É muito gigante Tá ligado O pessoal conseguiu Se explodir Quer dizer Se esconder Né O negócio Tá empolgante demais Galera Deixa eu achar aqui Uma Uma partidinha Massa Eu acho que no deserto É bacana No deserto No deserto Eu não consigo mais entrar Deixa eu ver Vou tentar achar aqui no deserto Alguma partida aqui Porque lá são partidas Bem rápidas e tal No deserto E lá foi uma Uma das partidas Que eu não consegui É Vencer Lá sempre dava alguma zebra E tal Deixa eu ver se não acho Que deserto Só bioma Candy Candyland Ice Ice eu não gosto Gostei também do gelo Deixa eu ver se eu consigo Achar no deserto Lá Assim que eu achar Eu já volto Let's go pessoal Iniciou mais uma partidinha Monstra Mano do céu Ele tá muito frenético No deserto Que isso Malandrão O pessoal Tá me deixando Comendo poeira Velho Ainda mais eu Que não manjo muito Olha ó Ele tá fazendo a passagem Pra lá Ó Ó Ó Ó Ó Mano do céu Que vai Vai derruba Derruba ali Bom Nossa mano Já perdi todas as minhas flechas Todas as minhas flechas Já foram perdidas Já foram para o espaço Já foram para o espaço Ah não Eita Caiu sozinho Caiu sozinho Quis dar uma de malandrão É safadão Já levou um pipoco Ó Vamos fazer o seguinte Então Eita Eita Quase que já me desequilibrei Aqui Você é louco Cachoeira Vamos lá galera Ó Fiz aqui uma passagem Ligando Beleza Já fiz ligando Uma passagem Aqui ó Eu já pulo pra cá Ó Já pulo aqui Já pulo lá Já tenho um brother lá Já desperdicei as minhas flechas Que Que foi muito bacana E não sobrou nada Pra mim aqui Puta que pariu Galera ó Pelo menos já tenho uma passagem Aqui Pelo menos já consegui Aguentar um pouquinho mais Vocês podem ver Que aqui no deserto É As ilhas estão bem coladas Uma nas outras Aí o negócio fica mais frenético ainda Olha Olha que frenético que fica galera Puta vida hein mano Olha só que foda Deixa eu tentar pegar aqui uma madeira ó Vou pegar uma madeirinha básica Pegar outra madeirinha básica aqui ó Eita 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 Quase que Nossa mano Tô pegando fogo Cadê a água Cadê a água Cadê a água Beleza Cadê a água Eita Não me fodi mano Puta que pariu Galera Que frenético velho Puta Ó Já vou iniciar um outro aqui galera Meu Deus mano Não sei o que fazer mano What the fuck Eu vou fazer um miojo Vai Boa Boa Mano Eu vou Né Não fala nada mano É melhor voltar lá pra minha corridinha Monstra Pá Deixar a galera só comendo Cavaco Eita A galera já tá tretando Já tá tretando Já tá tretando Já tão tretando lá ó Enquanto eles tretam Eu vou evasar mano Eu vou evasar aqui ó Vamos aqui ó Vamos aqui Lipão Vamos fazer aqui uma passagem É melhor eu me cuidar um pouco ó Ó lá Ó lá Ó lá Tão tretando E eu acho que alguém morreu hein Não quero dizer nada Mas eu acho que alguém faleceu Ah não Vai dar tempo sim Vai dar tempo de eu chegar lá numa boa Vai Lipão Melhor eu dar uma olhada Vamos dar uma olhada Se dá pra avançar Dá pra avançar sim ó Então let's go galera ó Dá pra avançar Vamos ligar aqui Pulo Beleza Olha só galera Não tem nada aqui pra mim Já vou chegar aqui a milhão Vim aqui Vamos subir Já tá vindo um brother ali ó E tá vindo quicando Eita 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 Não O cara tá me mandando Colocar as mãos pra cima Véio Tá igual um assaltante Ah não velho Puta que pariu Puta que pariu mano Só tá quatro pessoas no jogo O brother vai fazer uma Quer saber mano Vai um ovo Vai um ovo pra você Só que não Opa eu tô com um arco e flecha também Foi Arco e flecha meu filho Ah filho tá com picareta encantada velho Fudeu Fudeu Ah perdi todas as minhas flechas Mano eu sou um pouco burro né mano Na verdade eu sou Eu não manjo nada né galera Só que Ah não Ah não Ah não Ah não Toma 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 Matei Matei Puta que pariu Galera do céu O brother ganhou Mas foi tipo por um fio de cabelo Nossa galera Você viu só Eu consegui matar ele Aí já veio outro a milhão junto Eu não tive reação galera What the fuck Foi muito pau a pau Like a balls Foi muito like a balls galera Na moral Muito foda mesmo Bom Aqui o deserto já acabou né Opa tem mais um no desertinho aqui ó Vamos mais um no deserto galera Porque aqui a partida tá frenética Tá pica neguinho Um dia galera Eu vou conseguir ganhar do deserto Pra mim tá Eu curti muito tá ligado Aquele mapa em si Só que é muito difícil Mano É difícil Opa caralho Mas o tempo pega o jeito Beleza galera Lembrando né Que eu não manjo Nada de minecraft Eu faço só pra me divertir e tal E valeu a todo mundo aí Que tá curtindo O sky war Beleza É bacana galera Isso que eu acho Bom assim De jogar sabe De se divertir No jogo e tudo mais Então Let's go Eita porra Moleque doido Pega a fadiga ali Pô Isto 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 Bota a roupita Beleza Já vou colocar aqui E let's go Ó Ó Quer ver É que lá tá meio dormindo Não É que lá tá em ação já Aquele Fatal Crafter Mano O cara já tá vindo Quicando aqui ó Tá vindo a milhão Velho Quer saber Vou fazer uma passagem Aqui também velho Você tá me tirando Você tá me tirando né Ah não Ah não Ah não Vai morrer Já morreu velho Já caiu Já foi pra cova E ele fez uma passagem Aqui ó Ó É bom Eu começar a vir por aqui Também ó Já que ele fez uma passagem Aqui ó Eu vou Eu vou seguir em frente ó Eita Eita Quase que eu caí velho Isso é louco cachoeira Deixa eu quebrar esse bloco Aqui ó Vamos quebrar esse bloco Aqui antes que alguém venha Porque eu já fiz cagada Aqui ó Let's go A galera tá ali Eu tenho que conseguir subir ali E partir pras outras ilhas Então eu vou colocar um bloco aqui ó Pessoal Consegui ligar aqui galera Agora a Fast and the Furious Já pulei pra cá ó Se eu conseguir ligar mais uma ilha Eu vou conseguir É Ter acesso Acesso a todas né Então agora eu preciso pegar aqui uma madeirinha ó Beleza Peguei essa madeira Não tá vindo ninguém Tem que dar uma olhadinha galera Pra ver se não tá vindo alguém né Que o bagulho fica aí Palgante demais velho Por enquanto Tá indo tranquilo ó Peguei aqui Acho que aqui eu já vou conseguir É Já consegui aqui Madeira o suficiente ó Então vamos ligar Vou ligar essa ilha na outra ó Ah não se bem que a galera tá tretando ali ó Tão tretando E eu vou chegar junto na parada Eu vou chegar junto na parada meu filho Vem que é nóis ó Eu vou subir Enquanto eles ficam tretando ali ó Eu vou subir junto com ele ó mano ó Olha aqui ó Olha aqui ó Foi 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 Eu acho que Nossa velho Se tivesse mais uma flecha hein Se é louco cachoeira Se eu tivesse mais uma flecha Era GG What the fuck Mano Olha que loucura mano Puta vida Eita Não 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 Melhor eu cair Melhor eu cair Melhor eu ficar na minha A galera tá tretando nas alturas Se ele cair aqui Deixa eu comer uma batatinha Não tem que comer uma batata Tem que comer uma batata Que eu tô morrendo Eita porra Cai Cai moleque Você tem que cair Cadê a galera Puta que pariu velho Mas pessoal Eu vou ficar por aqui mesmo Espero que vocês tenham curtido Eu tô aqui a uma hora e dez Jogando já Eu vou colocar aqui as melhores partidas E tudo mais Porque velho Pra quem não manja Igual o meu caso A sofrência pega velho Bagulho é louco Mas galera Espero que vocês tenham curtido então Hoje aqui mais um Vídeo de skyward Espero que vocês tenham curtido Então me dê dicas aqui Também Me falem o que vocês estão Achando do jogo e tal E se você curtiu Deixa aquele likezinho Pra fortalecer É só você clicar ali no joinha Que cada like que você dá Faz toda a diferença Beleza E valeu a todo mundo Que tá assistindo Tá comentando E é nozes Beleza Desculpe qualquer coisa Porque vocês sabem Que ó Eu não manjo muito Beleza Então se diga galera Um forte abraço do Lipão Até o próximo vídeo E tchau galera Fui